O Vale de Baca. A Bíblia não descreve a localização exata deste vale. O que se sabe sobre ele é o que está descrito no Salmos 84, versículo 5, que diz assim Como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo Vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. Assim, o que se sabe sobre o Vale de Baca é que nos tempos do Velho Testamento, o povo de Israel, que estavam exilados no extremo norte, ansiavam para retornar a Jerusalém. E por isso, peregrinavam pelo menos uma vez por ano a Sião, para adorar no templo e celebrar as festas do Senhor. Todavia, o caminho de retorno a Jerusalém possuía um trecho difícil, chamado Vale de Baca. Baca é uma palavra hebraica que significa lágrimas ou choro. Assim, o Vale de Baca também ficou conhecido pelo Vale das Lamentações, Vale das Lágrimas. Neste vale, cuja terra era seca e árida, havia muitas plantas chamadas balsameiras, que são plantas que gotejam ou choram o bálsamo, uma fonte de resina aromática com cheiro muito agradável. E isto nos leva a refletir sobre os vales que enfrentamos na nossa caminhada nesta terra. Assim como o povo de Israel precisava atravessar o Vale de Baca, o Vale da Angústia e Lágrimas, para ir a Jerusalém, assim é nossa caminhada espiritual nesta terra. Para nos aproximarmos de Deus, é necessário passarmos por vales para aperfeiçoar a nossa fé. Estes vales, por muitas das vezes, são momentos de dores, perdas, fracassos, momentos difíceis de suportar, em que nos sentimos tão fragilizados. Todavia, não podemos nos esquecer que o Senhor prova os seus filhos, como declarou o profeta Isaías no capítulo 48, versículo 10, que diz assim, Eis que te purifiquei, mas não como a prata, proveite na fornalha da aflição. Assim como declarou o profeta Isaías no capítulo 48, A nossa caminhada nesta terra passa pelo processo da aflição, pelo processo das lágrimas, passa pelo Vale de Baca, onde precisamos exercitar a nossa fé, sabendo que a prova dela produz paciência, para que possamos resistir até o fim, até que sejamos amadurecidos espiritualmente. É bem verdade que ninguém desejava passar pelo Vale de Baca, mas todo peregrino sabia que precisava cruzar este caminho para ir a Jerusalém. No Salmos 84, Ben relatou que estes peregrinos encontravam força em Deus e cruzavam este vale com alegria, pois no Vale de Baca, numa terra árida e seca, eles faziam lugar de fontes. Assim todo cristão passará pelas adversidades, pelas lutas e pelas dores, mas não podem fazer deles o empecilho e se aproximar de Deus. Ao contrário, nos dias difíceis devemos fazer destes dias, dias de aproximação com Deus, dias em que nos refugiamos debaixo das suas asas, dias em que fazemos da alegria do Senhor a nossa força, pois com Deus podemos saltar muralhas, podemos transpor as nossas dores, entendendo que o desejo de chegar a Jerusalém, o desejo de alcançarmos a salvação, deve ser a fonte que nos sustenta nos desertos espirituais. Passe pelo Vale de Baca, pelo dia de angústia e de dor, compreendendo que você tudo pode naquele que te fortalece, que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria certamente virá ao amanhecer. Assim como o bálsamo exala um aroma agradável, na terra árida do Vale de Baca, faça da sua adoração o doce perfume derramado aos pés de Cristo. Que o Senhor te fortaleça e te revigore neste dia de angústia e de dor. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se não for inscrito, inscreva-se no canal. Fique com Deus, fique em xalão xalão. E aí